Erradicarei a doença chamada individualidade. E então eu vou salvar os humanos que sejam puros da destruição. Pobrezinho. Em cinco minutos, finalmente o primeiro passo para que seja possível a salvação da humanidade será dado através da morte de muitos heróis. Eu não vou deixar. Eu vou parar. A bomba de Trigger. Nesse caso, eu matarei você e os seus amigos. Uraraka. Asui. Kaminari. Zero. Mineta. Kirishima. Choji. Jiro. Biau e Orozo. Estão todos lutando desesperadamente. Para parar a bomba de Trigger. Estão lutando para proteger os sorrisos de todos. Pensa. Pensa. Como eu derroto esse cara. Tchau.